Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre o Brain Hacker, tá? Eu vou trazer umas informações muito importantes sobre esse suplemento. Desde já eu peço que você fique até o final do vídeo, que essas informações que eu vou passar vão te ajudar bastante, tá? Eu vou tratar também um pouco mais da minha experiência usando o Brain Hacker por três meses, ok? Bom pessoal, primeiramente eu era um cara que sofria bastante no meu dia a dia, né? Falta de produtividade, foco, concentração, energia, né? Que isso estava me prejudicando bastante nos meus projetos, nos meus estudos. Não conseguia produzir, não conseguia ter energia de exposição, né? Isso com certeza atinge muitas pessoas no Brasil, não conseguia ter noites de sono boas. E graças a Deus eu conheci o Brain Hacker no anúncio na internet. Logo me interessei pelo que ele prometia resolver, né? Que ele prometia dar muito mais foco, energia, disposição, melhorar o desempenho cognitivo, ajudar noites de sono melhores, né? Comprei o tratamento de seis meses, seis potes do Lotus Mind e seis potes do Lotus Focus. Comprei no site oficial, né? Que é o único lugar por onde é vendido o Brain Hacker. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para vocês depois darem uma olhada lá. Chegou aqui em casa muito rápido, em cinco dias o outro estava aqui. Então, e desde então comecei a utilizar. A maneira de utilizar dele é bem simples. Você vai usar duas cápsulas do Lotus Mind e duas cápsulas do Lotus Focus por dia. Quatro cápsulas logo após o café da manhã. Bem simples, pessoal. Os benefícios começam a ser bem mais perceptíveis, assim, na primeira, segunda semana de uso. No meu caso, já logo na primeira semana eu já comecei a sentir grande diferença, assim, na minha disposição, concentração, foco, né? Então o Brain Hacker com certeza vem para revolucionar, vem para ajudar nós que tem uma rotina corrida, que precisa de positividade. E o Brain Hacker vem para te auxiliar a te dar muito mais produtividade no seu dia a dia, tá? Ajudou muito no meu dia a dia, nos meus negócios, nos meus estudos. E super recomendo aí para você que está querendo ter mais benefícios, mais produtividade, foco, energia. O Brain Hacker com certeza vai te ajudar, tá? Lembrando que o site oficial está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, vou estar deixando o meu WhatsApp também na descrição do vídeo, que por lá vou estar passando o cupom de 20% de desconto para você que quer comprar o Brain Hacker, para qualquer tipo de kit que você queira, né? Você quer um kit de seis potes, você quer um kit de três. Vou estar deixando o cupom de 20% de desconto lá no meu WhatsApp, junto com o site oficial, ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado você nesse vídeo rápido aqui. Deixe o seu like para esse vídeo aqui poder chegar a mais pessoas e poder ajudar elas também, que muitas pessoas têm dúvidas a respeito do Brain Hacker, como ele funciona, se ele vale a pena, né? E esse vídeo aqui com certeza vai ajudar elas também, ok? Forte abraço e até mais.